Música Olá, começa a BlatTV mais um programa Noivas E o programa de hoje com uma super novidade Esse conceito que está invadindo as festas de casamento A decoração e até mesmo o vestido do noivo e da noiva Que é o conceito de vintage Que nasceu no século XIX Para determinar tudo aquilo que vem do vinho E foi adaptado pelos estilistas Para coisas mais renomadas, chiques e elegantes Nos vestidos, na moda E agora também invade a festa de casamento E para falar um pouquinho sobre esse novo conceito vintage Ao meu lado é a Gi Salles Aí uma especialista, uma grande decoradora Desses eventos que vem acontecendo aí na nossa região Gi, prazer em tê-la aqui comigo, né? Gi Gi, hoje, né? Obrigada Gi, conta um pouquinho para as noivas Para os noivos, o que é esse conceito vintage Que está invadindo o mercado Com essa diferença do que é vintage E do que é retrô Que as pessoas podem fazer um pouco de confusão Então, o vintage, ele é tudo que remeta dos anos 20 aos anos 60, né? Pode ser uma peça de roupa Pode ser uma peça, um acessório Aquele vestido antigo Como você havia citado comigo aqui antes Da nossa avó Aqueles pratos de louças antigos Que eram usados Coquiteleiras Para o casamento Que é o meu ramo Se tornar vintage Tem que ter uma peça original De 20 anos atrás Pelo menos O pessoal confunde muito com o retrô, né? O retrô 10 anos atrás É considerado retrô A partir dos 20 anos Já é vintage Por isso que as pessoas confundem bastante É, para não errar Então as pessoas têm que saber Vintage Eu tenho que realmente ter objetos Que tenham 20 anos no mínimo 20 anos de existência mesmo, né? Você trouxe alguns itens Para nos mostrar hoje Isso Por exemplo, esse samovar mesmo Esse samovar é uma peça antiga Ele é original de praça Eu ganhei de uma senhora E ele tem quase 80 anos E ele pode ser, com certeza Considerado vintage Agora sim, a gente Como é bem difícil A gente encontrar várias peças Para uma decoração de um casamento Todas vintage E o que a gente fez hoje? A gente encontra Para comprar, né? Assim, tem que ser um mercado próprio Para isso De antiguidade É, de antiguidade Você encontra bastante em brechós Agora essas peças, assim Elas são recriadas Do estilo vintage Só que, porém, elas são novas Então a gente pode estar mesclando Algumas peças Que foi o que eu fiz Eu fui procurada Para fazer Dia 20, agora do 10 Um casamento E eu, assim Eu e a noiva juntas A gente recriou um cenário Que era o estilo Que ela queria Ela não queria Uma festa tradicional Inclusive, assim Cada noiva tem um estilo A noiva que procura O nosso trabalho Essa noiva Quando ela chegou Eu vi Ela é uma noiva diferente Ela não era uma noiva tradicional E ela é fotógrafa Ela gosta muito Máquinas fotográficas Antigas Então o que nós fizemos Nós Ela me passava Algumas ideias Que ela gostou E junto com ela Eu fui criando Um cenário vintage Que, assim Deu muito resultado Para mim O pessoal está Comentando muito E ela tinha esses objetos Ela tinha Ela tinha Ela tinha máquinas Antigas Ela guardou Para o casamento dela Ela tinha máquina De escrever Antiga Inclusive nós fizemos Um cantinho Com um varalzinho Para Colocar em recados Para os noivos Aquelas suqueiras Assim A gente misturou Vintage Com retrô Na realidade Porque todas as peças A gente não conseguiu encontrar Mas assim Foi muito original O casamento dela Nada saiu do foco Ela colocou também Os arranjos das mesas Eram encaixotinhos De madeira Como a gente tem ali Pode ser usado Gaiolinhas também Baús Tudo que lembra Antiguidade A gente foi Que era a coisa mais fácil Mais acessível Aqueles anos 20 As flores também Existem algumas flores Que são específicas Para fazer Um ambiente vintage Exatamente O ambiente vintage O que ele pede? Flores em tons pastéis É o que combina mais Com a decoração Porque antigamente A maioria das decorações De casamento Eram usadas apenas Rosa, salmão Não tinha muito Igual hoje a gente tem E uma flor Que eu acho que combina bastante É essa hortência Que é difícil encontrar Uma flor no tom azul Meio lilás Combinou bastante O rosa bebê Também predomina bem Para usar na decoração vintage A gipsofila Que é conhecida Como mosquetinho Que nunca saiu de moda A gente usou também Tudo que assim Que lembrava O antigo O retrô A gente juntou A gente juntou E saiu aquela decoração linda Que todo mundo gostou As pessoas também Não podem confundir muito Essas coisas de campo Tem uma decoração Que é mais Camponesa E tem a decoração vintage A gente não pode Também mesclar um pouquinho Existe Uma regra Para cada Para cada decoração Sim Para cada decoração Por exemplo Existem pessoas Que querem fazer Uma festa campestre Que é uma festa ao ar livre Mas sem usar Esse cenário vintage Não pode estar usando Peças que lembram O estilo retrô Aí tem que focar Mais em rústico É uma decoração mais rústica Usar cachepôs de madeira Pode usar vidros Desses modelos Mais tradicionais Não pode estar usando Os bulis Aquelas xícaras Que lembram A época da nossa avó E a gente falou Da decoração Depois de a gente cortar Mas a questão Também do buffet A gente pode ter Um buffet vintage? Pode Não na geológica Não é coisa de 20 anos Mas retratar Como se fazia O cardápio de casamentos Hoje é permitido isso Ou ainda não chegou Nesse ponto? Não é permitido Assim Os alimentos Não mudam muito Com o tempo O que pode fazer Tá bolando um cardápio Por exemplo Um cardápio que eu sugeria Nesse caso do casamento Que eu fiz Foi um churrasco Que é mais tradicional O pessoal conhece mais E não fugiu do foco Porque antigamente Também eram feitos De uma forma diferente Mas o churrasco Nunca saiu da moda Gi, vamos continuar No nosso segundo bloco Contando um pouquinho mais Sobre esse casamento Que você realizou Com detalhes Para as pessoas Terem uma noção Realmente do que é Um casamento vintage Vamos lá? Não saia daí Voltamos então No próximo bloco Continuando com esse tema Vintage De casamentos E a decoração De como foi Esse casamento realizado Há alguns dias atrás O Alure Motel Tem as melhores suítes Da região Totalmente equipadas Com wi-fi Frigo bar Jardim de inverno Salas de banho Com hidromassagem E ducha circular Para ocasiões especiais Champanhe Jantar romântico Vinhos Drinks especiais E tudo o que Sua imaginação mandar Entre quatro paredes Vale tudo Só não vale Ser em outro lugar Alure Motel Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 780 Santa Bárbara do Oeste Telefone 3463 7330 Alure Motel A Rosa de Saron Está no mercado Desde 1994 No segmento De decoração Oferecendo uma Infinita variedade De itens Com qualidade E ótimos preços Nosso showroom É amplo E totalmente abastecido Com os mais variados Os tipos de plantas E arranjos Nós da Rosa de Saron Estamos sempre buscando Novas tendências Com alto padrão De qualidade Rosa de Saron Flores Há 18 anos No mercado Antes de ir Para qualquer festa Passe na Princesinha Noivas e Noivos Que oferece locação De roupas especiais Para casamento Aniversário Ou formatura Com grande variedade De peças super atuais Princesinha Noivas e Noivos Com duas lojas No bairro Santa Catarina Em Americana E Santa Bárbara do Oeste Cidade Nova Princesinha Noivas e Noivos Voltamos para falar ainda Sobre o tema vintage Que está invadindo as festas de casamento Gi, você teve uma experiência aí do casamento A gente falou no primeiro bloco Do casamento vintage Primeiro, ambiente Qual é o ambiente adequado Para um casamento vintage? A maioria das noivas Escolhe um ambiente Ao ar livre Não que seja regra Lógico que a gente também Pode montar Usando bastante decoração Nós podemos montar Também em um salão Mas a maioria das noivas Escolhe chácaras Que tenham fundo Com verde Com bastante árvores Que sai assim Inclusive nas fotos Sai uma coisa mais original Di, e os projetos aí Para novos casamentos Dos vintages E quais são os outros também Que estão aí Borbulhando Chegando para o mercado Do casamento? Então, a nossa ideia O foco é esse O pessoal está buscando hoje Inovar nos casamentos O pessoal já não quer mais Essa mesmice De casamento tradicional Então a gente está com a ideia De fazer vários casamentos diferentes A gente não lançou Mas são poucas pessoas Em americana Que encaram Esse estilo de decoração Isso daí para a gente Foi um desafio E deu certo E as noivas gostaram E estão perguntando bastante Do vintage E também agora tem Outros estilos Tem o casamento campestre Que é parecido Mas não usa tanto Adereço aos vinte Tem o mini-wedding Que mini-wedding São cerimônias pequenas Geralmente pode até ser feita Em casa mesmo São cerimônias assim Bem detalhadas Organizadas Como qualquer outro casamento Mas para menos de cem pessoas Oitenta, setenta E assim Temáticos A gente está aberta a propostas A encarar o que é a noiva Inventou um tema A gente faz Esses dias me pararam Na rua Uma noiva Ela falou assim Eu gostaria muito de casar Com o tema boteco Eu fiz um orçamento Esses dias Comidinhas de boteco Exatamente Eu frequento muito boteco Meu noivo também Então a gente quer trazer Para o nosso casamento O que a gente faz Com os amigos já Eu acho um luxo Aí ela me perguntou O que você me daria de ideia Eu falei Olha, as ideias são tantas Mas eu acho que a melhor pessoa Para te ajudar É você mesmo Não é? Acho que a noiva Esse propósito Dessa ideia Das festas Procuram vocês A participação Da noiva É tudo Porque a gente A gente pode opinar Até um certo ponto Eu acredito Mas nunca ultrapassar O sonho dela Não adianta você Por exemplo Eu tenho o meu gosto Particular E eu tenho Bom gosto também Para dar ideias Para decorações Mas eu nunca posso Sempre que eu atendo As noivas Eu falo isso Para elas mesmo Eu não vou Ultrapassar O seu estilo Por exemplo Esse boteco Eu vou dar bastante Ou ideias Montar mesas Mesas com Aqueles banquinhos Fazer um ambiente Assim bem descontraído Com arranjinhos Na garrafinha Que combina com o boteco E associando as coisas Colocar tonéis Fazer assim A mesa do buffet Pode ser montada em barril Colocar dois barrios de madeira E montar a mesa Então ideias São muitas São muitas Né Aí vai da disponibilidade Também Vai da disponibilidade Dos noivos E também do que tudo Que a gente pode achar Exatamente Tem que ir adaptando O ambiente Tudo Obrigada mais uma vez Obrigada a você Quem sabe a gente volta Com mais novidades Assim que você estiver Com certeza Eu fiquei ontem fuçando No seu face Gi Salles Para quem quer conhecer Um pouquinho do trabalho Da Gi Eu vi lá Eu vi lá Que você colocou Também Sua mancavatizamento No Texas Com algumas imagens Que você colocou lá Como opção também Muito interessante Os detalhes Eles colocaram As alianças No ninho De passarinho Isso É uma ideia Como é o meu trabalho A minha função É estudar ideias Para passar para o pessoal Brasileiro Então eu gosto muito De entrar em sites Estrangeiros E pegar ideias E trazer para cá Igual o ensino Texas Eu adorei Foi muito legal Lindo Detalhe do ninho Agora só está faltando O casal O ninho me chamou Muito a atenção Era um ninho De passarinho Feito de gravetas Mesmo Aí colocou a aliança Dela E dele Lógico que foi só Uma montagem fotográfica Mas foi muito legal No álbum E a americana Tem tantos noivos Que podem estar Se encaixando Nesse estilo A cidade da festa Do piano Não é? Então agora eu estou Procurando um casal Que queira organizar Esse casamento no Texas Que eu estou disposta Muito obrigada De sucesso Obrigada Então esse foi Nosso bate-papo Com a Gisales Falando um pouquinho Do conceito vintage Que está invadindo As festas de casamento Confira agora A Expo Um evento Sobre workshop De noivas E também Sobre padrinhos As crianças Que devem Como se devem Vestir Para ir ao casamento Todos esses detalhes Acessórios novos Da Turquia Que estão chegando Na cidade americana Tudo isso Nesse workshop Que aconteceu Na casa de eventos Jardins Na cidade de Santa Bárbara E para você noiva Para você noivo Mais um dia especial Aqui na cidade de Santa Bárbara No Jardins Casa Evento E para contar um pouquinho Sobre as surpresas Desse desfile Que vocês ainda verão Ao meu lado Do Cavalcante O responsável Por essa festa maravilhosa Aqui tudo bem Tudo bem e você? Ótimo Conta um pouquinho Para a gente Quais as novidades Desse desfile Hoje aqui No evento Para os noivos E para as noivas Na realidade Nós fizemos Uma exposição Uma feira Que nós já estávamos Com ela Na 25ª edição Um pouco menor Esse mês O que nós vamos mostrar Agora é moda infantil Tanto para a festa Da Caramelo E depois moda jovem Também para a festa Da loja Elis Cunha A parte de noiva Está por conta Do Doni Arcanjo De Americana Só que dessa vez Ele não entrou Com o desfile Ele está com o espaço Mostrando tendências E tudo mais É interessante isso Porque sempre os desfiles Nesses workshops Que nós vamos visitando Vemos mostrando nos programas É sempre A mãe da noiva As madrinhas e a noiva O propósito de hoje Então foi bem diferente Né Du? É Você tem que inovar Em matéria de exposição As crianças Porque a nossa A expo Ela não atinge Só noiva Só casamento É festa infantil É formatura Debutante Além do traje Tem também Nós estamos com O pessoal de Santos Aqui com umas Joias da Turquia Que também São acessórios Nós estamos com a loja La Passion Que é lançamento De perfume Quer dizer No dia do casamento Você também vai estar Perfumada Então Você tem que É um leque De opções Que a pessoa Que vai Montar Realizar algum evento Ela acha sempre Num lugar só Que é legal isso Interessante Nós vamos Claro Conferir todas Essas imagens Que o Du acabou De falar Aqui pra vocês E Com o desfile E logo após Vamos mostrar Eu vou circular Um pouquinho aí Pra ver Essas joias Essas tendências Tudo pras pessoas Que estão nos vendo Né Du E a próxima A próxima Ano que vem Que também Provavelmente Esteja aqui Com o Jardins Que é nosso parceiro Também Lá pelo mês De abril Maio Por aí Já com expectativas Pro verão Do ano que vem Se Deus quiser Du Obrigada Sucesso E ano que vem Nós estamos aqui Imagino Eu que agradeço A TVIM Mais uma vez Presigiando a gente Muito obrigado Então Confiram aí As imagens Desse desfile Maravilhoso Com as tendências Para a garotada Maravilhoso 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 E sempre passeando pelos workshops Para você Para você noiva Para você noivo Encontrei uma coisa Particular Exclusiva Que são os acessórios Para o dia do casamento Para um evento Ou até mesmo Para o dia a dia E a Roseli Aqui ao meu lado Que traz essa exclusividade Para a cidade de Santa Bárbara Né Roseli Conta para a gente O que é essa exclusividade Nos acessórios Esses acessórios São provenientes Da Turquia São fabricados Em Istambul Por um designer É tudo feito a mão Desenhado exclusivamente Tudo que ele desenha Tem toda uma particularidade Ligado à história Da civilização otomana A história Da civilização turca De todos os domínios Turcos, europeus E etc Então todas as peças Têm um desenho Diferente disso Diferente daquilo Uma forma diferente Esse material Ele é trabalhado Passando por vários Métodos de forno De modelagem E terminam com banho de prata São peças acessíveis E eu sou a representante Exclusiva no Brasil Desde setembro do ano passado Essas peças estão Na verdade Conquistando o Brasil agora É tudo inédito Né Roseli? Tudo inédito realmente Eu tenho vendido Muito além Da minha expectativa E as pessoas Me param na rua Para perguntar Quando eu estou usando Uma peça Da onde é essa peça Porque nunca viram igual Porque é totalmente diferente Na verdade assim Ele trabalha Com uma linha Muito grande De colares Colares Cintos de colares Brincos E cintos Para você ter ideia Ele tem 350 modelos De colares Um diferente do outro Então é para agradar Todos os gostos Com certeza Desde os maxi colares Que estão em super alta Até coisas bastante delicadas Para as pessoas que não gostam De coisas muito exageradas Anéis Anéis Grandes Como esse que eu estou usando Um colar grande Como esse que eu estou usando Como uma coisa também Fina Pequena Um anel delicadinho Uma pulseira delicada Então tem para todos os gostos A linha dele trabalha só Nessa tonalidade de prata Ela leva um banho de prata final E tem uma diferença Para as pessoas que não estão assistindo Né Roseli? A questão desse brilho Que as peças têm É a qualidade do banho também A qualidade com certeza Inclusive assim Uma coisa muito importante Essas peças não contêm lítio E não contêm chumbo O chumbo é prejudicial à saúde E o lítio é justamente O metal que provoca alergia Que eu tenho um site Na internet Também tenho uma página No Facebook Então se alguém quiser me procurar www.roseli.com.br E com o mesmo nome Roseli Haddad Vocês acham minha página No Facebook também As pessoas terem acesso Porque ainda por enquanto Você não tem ainda uma loja Pretende abrir uma loja Aqui na região? Quem sabe né Onde abrir uma loja Aqui na região Essa região é uma região Rica de mulheres De bom gosto Né De muito bom gosto Então eu acho Bastante interessante Toda essa região Que vem desde Campinas Até Ribeirão Preto São José do Rio Preto Uma região bastante Interessante para mim Hoje eu tenho um ponto Que eu atendo Lá na cidade de Santos Que as pessoas me procuram Eu não tenho Um estabelecimento aberto Eu tenho um ateliê E É bastante Divulgado Eu tenho Uma visibilidade No Facebook De As vezes Dependendo da foto Que eu coloco Mil, duas mil Três mil pessoas Visualizando uma foto De uma bijuteria minha Que bom Sucesso Muito obrigada Obrigada E nós vamos lá Que daqui a pouco Conferir as imagens Ok Eu vou lá também Experimentar Ver as peças maravilhosas Que realmente São lindas Vocês Vem pela TV É uma coisa Pessoalmente A gente pode garantir São maravilhosas Essas peças Vamos lá Confirir as imagens E esse desfile maravilhoso Que vocês acabaram De conferir Recheado de novidades E para falar um pouquinho Mais das novidades Ao meu lado A Marta Proprietária Da loja Caramelo Marta, tudo bem? Conta um pouquinho Para as pessoas O que foi O propósito do desfile E coisas a mais Que também a gente sabe Que só no desfile Não mostra a loja completa Não é isso? É isso aí Bom, a proposta hoje Foi mostrar a coleção nova Da Primavera-Verão 2013 Viemos mostrar as marcas Que nós estamos trabalhando E também Um pouquinho Do que a gente tem Dentro da loja Porque muitas vezes A gente olha a marca Caramelo E identifica como Uma loja só de bebê E nós estamos trabalhando Na nova loja americana Que fica na rua Cuba 47 Nós estamos trabalhando Até o tamanho 20 Então a gente trouxe Os meninos maiores Até as mamães Às vezes vão lá E vestem a camiseta da Calvin Então nós estamos Com várias marcas Que dão Que caem legal Para a moçadinha mesmo Na verdade As marcas que a gente conhece Já adultas Estão fazendo o contrário Hoje Não é isso, Marta? Estão trazendo também Essa moda adulta Para uma coisa também Juvenil, infantil Não é isso? Eles estão conquistando Esse mundo agora Eles têm apostado muito Na moda infantil A Calvin Klein A VR Agora também Eu estou trabalhando Com a Tome Em Santa Bárbara No Tívoli Então eles estão investindo Bastante E a gente trabalha Com a exclusividade Da Pituchinhos também Que é uma marca de menina E que as mamães adoram E tudo isso Para a gente conferir Na cidade de Santa Bárbara E agora também americana É isso mesmo Nós estamos na loja No Tívoli E agora em americana Perto do Pizza Company Parabéns Sucesso Foi um maravilhoso desfile Espero que realmente Você consiga mais novidades Para a gente mostrar aqui No programa Ah, muito obrigada Música Música Nesse espaço maravilhoso Aqui na casa Jardins e eventos Da cidade de Santa Bárbara Luiz Proprietário Que vai te contar um pouquinho Né Luiz Nesse espaço Que o jardim Se tornou também Para os eventos sociais Exatamente Nós temos aqui Esse espaço especial Aqui em Santa Bárbara Que está atendendo Não só a região Aqui em Santa Bárbara Como toda a região Americana Irescaba Limeira Enfim Nós estamos sendo procurados Por todos os setores De toda a região Para casamento Evento de casamento Para palestra Enfim Porque for necessário Nós estamos preparados Para receber Nós temos aqui A grande vantagem Que nós temos Estacionamento Para aproximadamente De 100 a 120 carros Isso ajuda muito O espaço do salão É 1.400 metros Então Nós temos sala de noiva Os banheiros especiais Temos a cozinha especial Isso ajuda muito E para a cidade Foi um grande ganho Porque na verdade Santa Bárbara Não tinha um espaço desse Nós criamos esse espaço Um espaço muito bonito Muito acessível E que comporta Até 600 pessoas Sentadas no casamento Isso é muito importante Então aqueles que estão Nos ouvindo Nos procuram Esteja Tem o nosso site Para que vocês possam Conhecer Pelo site O que é o Jardins O que o Jardins Proporciona Tudo com ar-condicionado Com todo o sistema O mais moderno possível Para poder atender A população Não De toda a região Então nós estamos Muito contentos Porque tem dado Um resultado muito bom Para o nosso investimento Para o investimento Que nós fizemos E tem acolhido Todas as necessidades Aqui da região E a facilidade também Desse espaço enorme Também poder acolher Vários ambientes As pessoas também Têm que saber Um pouquinho Que Ah, eu no salão de festa Eu não quero Adoro às vezes O salão de festa Mas encara como Um salão muito grande Mas essa possibilidade Do design Que vocês fizeram aqui De estar também Proporcionando vários ambientes Para a festa É, exatamente Nós temos condições De fazer uma divisão Que você pode usar Só um lado do salão Os dois Se for necessário Mas ele é amplo Mas ele acolhe Todos os tipos de eventos Então não importa Que seja um evento menor Mas dá para adequar O evento E fazer com que o salão Realmente Proporcione aquilo Que a pessoa está pensando E foi projetado para isso Foi projetado para isso Inclusive nós fizemos Tudo da melhor maneira possível Para atender Todo tipo de evento Todo tipo de casamento Todo tipo de festa Que bom sucesso E vocês ficam aí com as imagens Então desse salão maravilhoso aqui Junto com essa ideia Que o Luiz trouxe Para a cidade de Santa Bárbara Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você estará concorrendo, então, a esse lindo par de brincos e anéis que eu vou mostrar para vocês aí durante nossos programas. Essa é uma campanha que vai até o final do ano, então você tem bastante tempo para nos escrever. Deixo um super beijo para você, noiva, para você, noiva, e espero vocês no próximo programa com mais dicas, novidades para a sua festa de casamento. Tchau, tchau. TVI, apoio cultural. O Alure Motel tem as melhores suítes da região, totalmente equipadas com Wi-Fi, frigobar, jardim de inverno, salas de banho com hidromassagem e ducha circular. Para ocasiões especiais, champanhe, jantar romântico, vinhos, drinks especiais e tudo o que sua imaginação mandar. Entre quatro paredes, vale tudo. Só não vale ser em outro lugar. Alure Motel. Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 780 Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3463-7330. Alure Motel. Telefone 3463-7330.